A falta de emprego no país tem deixado muita gente esperando por um longo período, por uma recolocação no mercado de trabalho. Dados revelam que em março, essa espera foi de 44 semanas na capital paulista. Já na região de Arasatuba, esse tempo foi ainda maior. Segundo pesquisa feita com consultores, a média foi de 8 a 12 meses, um total de 48 semanas. Sobre a mesa está o resumo da vida do seu Edivaldo. Currículos antigos e uma carteira de trabalho sem um registro, há pelo menos 9 anos. Você trabalha o tempo todo, depois você sai de todo canto, você bate aqui, bate ali, não acontece nada, não acha nada. A última função foi como carpinteiro. Desempregado há anos, até para encontrar bicos, está difícil. Para a sociedade eu sinto inútil. Porque às vezes as empresas que poderiam me dar uma oportunidade de eu fazer alguma coisa, eles não dão e aí eu sinto inútil mesmo. Ele confessa que já perdeu as esperanças. Nem motivação ele teve para continuar os estudos. Ele parou no primeiro ano do ensino médio e não buscou qualificação em outros cursos. É falta de dinheiro e de esperança. Vive com a ajuda que recebe da irmã. Ela me cedeu essa parte que fez essa casinha e ela, no último momento, está arcando com todas as despesas. Água, luz, tudo. Às vezes até na alimentação ela me ajuda bastante. O dado mais recente divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, mostra que em março o tempo de recolocação do paulista no mercado de trabalho foi de 44 semanas. Já na região de Arassatuba, segundo pesquisa feita com consultores, a média é de 8 a 12 meses. Um total de 48 semanas. Acontece que com essa mudança que nós tivemos no cenário econômico do país, as pessoas precisam buscar qualificação, para que se tente reduzir o máximo possível esse tempo de espera nessa busca de uma nova oportunidade. Mais do que capacitação, experiência, o profissional que está muito tempo longe do mercado de trabalho precisa traçar uma estratégia para conseguir conversar e dialogar com os responsáveis por uma seleção em uma entrevista de emprego. Próximo! E para isso, existem algumas dicas para como causar uma boa percepção de credibilidade. Bom dia! Bom dia! E a primeira dica é justamente na hora de entregar o currículo. Tente resumir o máximo possível, de preferência que o seu currículo tenha de uma a duas páginas. E a segunda dica, evite as respostas clichês na hora da entrevista. Qual o seu maior defeito? Ah, meu maior defeito é trabalhar demais. E a terceira dica é de nunca, jamais, omitir o período em que você ficou desempregado no currículo. Porque na hora que o recrutador perceber que você não respondeu esses gaps ou esses espaços, a impressão pode ficar não muito boa. O ideal é você preencher esses espaços com algum trabalho voluntário ou com algum curso que você tenha feito nesse período. No resumo, no geral, o intuito é que a comunicação entre o recrutador e você se torne positiva e aí consiga aumentar as chances de efetivar o emprego. Até uma dica legal, mesmo que você está há bastante tempo sem realizar uma entrevista, o autoconhecimento é fundamental. Ter anotado quais são as suas limitações, seus objetivos de vida, onde você quer chegar, que tipo de perfil de empresa você espera, que tipo de área você tem como objetivo, quais são os seus pontos positivos, qual o seu estilo, de repente, para cargo de liderança, qual o seu estilo de liderar pessoas, o que você gosta, o que você se identifica. Porque você tendo essas características sempre atualizadas ali, você com certeza vai estar mais preparado para uma entrevista e vai ter um melhor resultado final.